A equipe da casa, a equipe da Águia do Vale, da equipe do Fênix do Vale, o São José Rugby Club, à direita do seu vídeo, de camisa vermelha e calção branco, a equipe do Paster, a arbitragem do senhor Marcel Santos, vamos com bola ao ar com Pedro de Pila, vai começar a segunda semifinal da Taça Ouro, do classificatório Super Sevens 2017, apresentado por Total. E aqui a bola cobrada pelo Paster, pelo de Pila, não passou a linha tracejada dos 10 metros, reversão, bola São José, que já sai com o Rivaldo, Rivaldo, para, pensa, vai para o contato, de Pila na marcação, tacou feito, bola São José, fase formada, já vinha penal ali, não soltou a bola quando foi teclado o Rivaldo, camisa 13 do São José, é penal para o Paster. Paster, de Pila, camisa 10 na cobrança, joga a bola para o Line, para o Tush, e a bola sai ali na altura dos 22 de ataque, é lateral para a equipe do Paster. E conosco aqui na transmissão, Márcio Duailib, Carla Araújo Barbosa, Gabriel Abmussi, João Salles, Lucas de Seixas da Vole, vai Caipirada para cima, Tatuos, caras, Pedro Andreotti, todos conosco aqui na transmissão do Facebook Live da Confederação Brasileira de Rugby, Line cobrado pelo Paster. Equivocou-se ali na formação do Line Paster, mas o Hépto já viu irregularidade. Nocom, cometido pela equipe do São José, é Scrum, introduz a bola à equipe do Paster. Maihara, camisa 9 do Paster ali, camisa 9 do São José, o Guto. Vai introduzir a bola à equipe vermelha do Paster. Muito bonitos os dois uniformes, tanto do Paster quanto do São José. Abriu a bola, Maihara para a Pila. Penal ali para o Paster, já tinha chamado a atenção o árbitro. Jogava em posição irregular ali o São José, jogava tudo em offside, é penal para o Paster. Cobrado, muito bem cobrado aliás, consegue jogar essa bola para o 5 de ataque, a equipe da Capital Paulista. É Line ainda para o Paster. A arbitragem do senhor Marcel Santos. Maihara na cobrança do Line. Cobra Maihara, agora sim deu certo, recebe o Paster lá no alto. Fase formada ali, formação espontânea, Maihara vai limpar a bola. Abriu, de Pila. Alexandre. Para Guilherme. Ali, camisa 11 do Paster, escapa do primeiro tacleador, tenta escapar do segundo. Tacleado, fase feita, fase formada. Maihara, tenta escapar, consegue ali pelo meio. Escapa de um tacleador, não, escapa do segundo, mais uma fase feita. Segunda fase ali do Paster. Bola para a ponta, vai sair o trás do Paster. Olha o tacle não, comeu o tacle ali, é o trás do Paster. Abre a vantagem a equipe da Capital Paulista. 5 para o Paster, 0 para o São José. Depois de um line bem cobrado aqui pelo lado esquerdo, a bola percorreu toda a sua extensão do campo, toda a largura do campo. E chegou na ponta direita para a abertura do try, abertura do marcador para o teste do Paster e vai de Pila para a cobrança da conversão. Parece ser o mais rara, não de Pila. Não, não foi lá dentro, foi o mais rara que cobrou. Portanto, permanece o placar, Paster 5, São José 0. É o classificatório Super 7 2017 apresentado por Total. No começo de jogo morno até agora, São José ainda não mostrou toda a sua força. Quem mostrou nos jogos anteriores, o Paster também guardando, parece um pouco o gás para o segundo tempo, porque o calor está muito intenso aqui em São José dos Campos. Já já a gente passa para vocês a temperatura local aqui em São José dos Campos. Muito calor, nenhuma nuvem no céu praticamente aqui na capital do Vale do Paraíba. A gente já vai passar para vocês aqui a parcial da temperatura. Ó, 34 graus nesse momento aqui em São José dos Campos. 34 graus, chances de chuva 60%, mas... Desses 60%, eu acho que a gente está nos 40% que não vai ter chuva, porque o calor está bem intenso, pouquíssimas nuvens no céu da capital do Vale do Paraíba. E veio São José entre os 10 de ataque e os 22. Rivaldo, pelo meio, passando a bola, para Pelo. Pelo não, Saulo. Faz informada ali, bola escapuliu, recupera a pós-bola do Paster, mais rara. Tenta sair dos 22, agora de pila, pela esquerda, com camisão do Paster. Vem, passe mal feito, passe mal executado. O árbitro já via ali uma irregularidade, vamos ver o que ele marca na silênica da arbitragem. Ele viu um no-con. No-con cometido pelo Paster, portanto, é Scran. Introduz a bola, o São José. Guto vai introduzir a bola, camisa 9, do São José. Scran cobrado, Gutão. Abriu a bola, Rivaldo, nos 10 de defesa. Passando bem a bola, agora a bola na ponta. Tenta escapar da marcação, não consegue o offload. O offload feito de maneira equivocada. Vem o São José ainda com a pós-bola, entre os 10 e 22 de ataque. Guto. Saulo. Vem pelo meio, 2 na marcação. Vem pela ponta agora, 2 no apoio. Olha o offload, belo offload. Vem agora o São José, já nos 5 de ataque. Hum, que pecado. Tinha cometido no-con ali a equipe do São José. Primeiro no-con cometido pelo São José. Segundo no-con cometido pelo Paster. Mas o árbitro, o senhor Marcel Santos, vai considerar o primeiro no-con. E o primeiro no-con foi dado pela equipe do São José. Placar parcial, estamos na segunda metade do primeiro tempo desta semifinal da Taça Ouro, do classificatório Super 7 de 2017, apresentado por total. Paster vai vencendo por 5 a 0 a equipe da casa, a equipe do São José. Cyril Becker conosco. Plino Nascimento, Robson Dias, Guilherme Periotto, Alexandre Moreira, todos conosco aqui na transmissão desta segunda semifinal da Taça Ouro. Do classificatório Super 7 de 2017, apresentado por total. E vai sair cartão amarelo. É cartão amarelo para Guto, depois de várias infrações repetidas, uma atrás da outra, Guto recebe o cartão amarelo. São José com um a menos nos próximos dois minutos. Vantagem numérica em campo para a equipe vermelha do Paster. De pila na cobrança e coloca essa bola bem longe, bem longe, bem longe. E essa bola sai ali na altura do meio de campo. É line ainda para o Paster. 5 a 0 para o Paster. Lembrando a todos que na beira do campo ali, de treinador do Paster, o grande Maurício Draghi e o grande treinador do São José do outro lado, o Chará do Draghi, grande Maurício Coelho. Duas pessoas com muita história no rugby do Brasil. E que fazem, sempre fizeram trabalhos muito bons para o rugby brasileiro. nomeadamente o Maurício Coelho no Vale do Paraíba, com várias cidades, vários polos de rugby pelo Vale do Paraíba. E o Maurício Draghi com o Projeto Rugby para Todos em São Paulo. Parabéns. São duas grandes pessoas do rugby brasileiro que muito tem para passar, muito passaram, muito passam e transmitem e muito tem para passar para o rugby do Brasil. Aqui foi o penal cometido pelo São José e o Paster aproveitou e colocou essa bola para os 22 de ataque. A line para o Paster nos 22 de ataque. E me impressiona a quantidade de penais feitos pelo São José nesse primeiro tempo. Eu acho que é a 12ª vez, claro, estou exagerando, mas acho que é a 12ª vez que o Dipila consegue boas dezenas de metros só com penais cometidos pelo São José. Mais rara na cobrança do line. Bola Paster. Vai para o mall. Tenta escapar da marcação. E vai o camisa 1 do Paster ali, já no 5 de ataque. Já estava sendo feita, já estava formada a fase. Segurou a bola depois de tacreado o jogador do Paster. Portanto, é penal para o São José. Ali acho que houve uma confusão de comunicação porque o camisa 1 do Paster estava livre. Mas o Mayrara permaneceu segurando o jogador do Paster ali. O Mayrara e ele agora conversam. E vai ser cartão amarelo para o jogador do Paster, camisa 1. Exatamente ali por uma confusão que teve no engol. Ele pensou que estivesse em jogo ainda, depois teve uma confusão ali dentro do engol. É cartão amarelo para o jogador do Paster. Paster com 1 a menos nos próximos 2 minutos. Quando vão se cumprir os 2 minutos do Guto, que tinha levado o cartão amarelo por parte da equipe do São José. E agora tenta aliviar ali a pressão da equipe do São José. É line para o São José nos 22 de defesa. Nos 22 de defesa não, desculpem, nos 10 de defesa. Fernando Braga, Força Tucanos, Lucas Toniasso, Felipe Schuster, Rodrigo Vidal, Gabriel dos Santos, Maurício Pereira, Clarice Couto, todos conosco aqui na transmissão pelo Facebook Live da Confederação Brasileira de Rugby. Guto, recebe a bola entre os 10 e 22 de defesa. Muito bem marcado ali pelos jogadores do Paster, mas é penal ali. Segue o jogo agora, Diogo. Rivaldo, nos 10 de defesa. Rivaldo tenta escapar da marcação, bem taclhado pelo Dipila. Faz reformada a formação espontânea para o Paster. Para o São José, desculpem. Guto, abre a bola. São José. Agora sim, Guto na bola. Saulo. Fase formada. E o éptor viu o penal para o Paster. E acaba o primeiro tempo de placar parcial. Paster 5, São José 0. Vitória parcial do Paster nesse primeiro tempo. Paster 5, São José 0. É a segunda semifinal da Taça Ouro do classificatório Super Sevens 2017, apresentado por total. Já temos um finalista. O primeiro finalista é o Jacareí, que venceu na semifinal a equipe do Guanabara e venceu por 19 a 12. O segundo finalista sai deste confronto que vocês estão vendo aqui entre São José e Paster. E se o resultado terminar do jeito que está, o Paster estará classificado para a final, porque parcialmente o Paster vence e venceu o primeiro tempo por 5 a 0, mas temos um tempo ainda pela frente. Temos mais sete minutos de jogo e em sete minutos tudo pode acontecer e o São José conseguiu a virada ou então o Paster manter esse placar de vantagem. Paster à frente, por enquanto, 5 a 0. A decisão do terceiro e quarto lugares, também o primeiro, uma das equipes também já está definida, que é a equipe do Guanabara, fará a decisão de terceiro e quarto, mas o mais importante é que já temos os seis classificados para o Super Sevens 2017 lá em Caimartins, em Niterói, no Rio de Janeiro. E são essas as equipes, além das já classificadas, Farrapos, Desterro, Uberlândia, Curitiba, SPAC e Rio Rugby já estão classificados. As equipes do Jacareí, do Guanabara, do Paster e do São José. Essas equipes, mais o Melina e também a equipe do Rio Branco, juntam-se as seis equipes já classificadas para o Super Sevens 2017, apresentado por total. Então, passando a todos os classificados da etapa principal, Rio Rugby, SPAC, Curitiba, Uberlândia, Desterro, Farrapos, Rio Branco, Melina, Jacareí, Guanabara, Paster e São José. Essas são as duas equipes que estarão no Super Sevens 2017, apresentado por total. E aqui vamos para o segundo tempo, de por enquanto, Paster 5, São José 0. É o classificatório Super Sevens 2017, apresentado por total neste domingão. 34 graus aqui em São José dos Campos, a capital do Vale. Domingo, 19 de fevereiro, vamos para o segundo tempo da segunda semifinal. Por enquanto, Paster 5, São José 0. São José chuta, Paster recebe a arbitragem do Sr. Marcel Santos. Vamos para os últimos sete minutos de jogo. Bola para o ar, recebe o Paster, Guilherme. Mais rara. Mais rara dentro dos 22 de defesa. Não se complica ali, o mais rara passa logo a bola para a camisa número 2. Fase formada, escapuliu a bola ali de São José. Conseguiu jogar com os pés o Paster, mas joga com os pés também o São José. Bela recuperação ali de Guilherme. De pila, escapa ali do primeiro marcador. Vai de pila, Lula não mano, opta pelos pés. De pila, agora é sprint, agora é sprint, agora é sprint, mas vai chegar o jogador de São José primeiro. Recupera a pós de bola o São José. Tenta se levantar, escapa a bola, ele deixou a bola no chão. É penal para o São José. Penal para o São José e vai ali. Foi um tackle sem bola do jogador do Paster. Tackle sem bola do jogador do Paster. É o segundo amarelo do Paster no jogo. O Paster com um a menos nos próximos 10, nos próximos 2 minutos. 10 não, nos próximos 2 minutos. Num jogo muito intenso ali, entre os 5 de defesa do São José e a sua linha de ingol. O jogador do Paster foi no jogador do São José sem a bola, portanto, penal. Cartão amarelo para o jogador do Paster. Paster com um a menos nos próximos 2 minutos. E vem o São José, já sai dos 22 de defesa. Rivaldo, entre os 2, jogo com os pés. Opta ali com camisa 8 do Diogo do São José. Pela ponta, com o Saulo. Diogo ali no ranking na formação. Vai abrir Rivaldo, Rivaldo, Guto. Opta pelos pés, consegue o controle da bola ali, o Guto. Marcação do Marrara em cima. Jogo nos 10 de defesa do Paster. Vai abrir a bola do São José. Recupera a pós de bola. 2 contra 1, de pila contra 2. Passa a bola do São José. Vem Diogo, para o trai do São José. Vem Diogo, para o trai, para o trai, é trai do São José. Diogo Borges Santos Renu. Camisa 8 da equipe do São José. São os primeiros pontos da equipe da casa. Empata a partida. O São José Rugby Club. Aproveitando a vantagem numérica de jogadores em campo. O São José consegue ali uma brecha. Sobraram 2 contra 1, de pila contra 2. Não teve chance ali. A equipe do Paster de se defender. 2 contra 1, sobrou ali o Diogo Livre. Para fazer o trai. 5 pontos, 5 primeiros pontos do São José na partida. Vai para a conversão ali, o número 10 do São José. Lá dentro, 2 pontos mais para o São José. Passa a frente a equipe do Vale do Paraíba. São José 7, Guanabara. São José 7, Paster 5. Que cobra rapidamente a saída de bola. Bola ainda São José nos 10 de ataque. O que aconteceu na Copa Cultura Inglesa está acontecendo aqui. Essa cobrança rápida, depois da execução da conversão. Macetes do Sr. Maurício Coelho. Está valendo, está na regra. E vem o Paster agora, nos 22 de defesa. Saiu dos 22. Henrique. Guilherme, quer dizer. Di Pila. Tenta o dame ali, vai para o contato Di Pila. Bola nos meio de campo, entre o meio de campo e os 10 de defesa. Vai abrir ali o Paster, vai abrir ali o Paster. Bola escapuliu ali. Guilherme, mais rara. Já tenta levar essa bola para o campo de ataque. Que pena ali, cometia no com o atleta do Paster. Mas o árbitro já vê irregularidade por parte do São José. Tackle alto do jogador São José em cima do jogador do Paster. Portanto, é penal para a equipe da capital paulista. Penal para o Paster. E a gente viu ali quanto foi Jacarei contra Guanabara. Jacarei 19, Guanabara 12. Quem perguntou aqui na transmissão, está aí esclarecido. Jacarei 19, Guanabara 12. Jacarei classificado para a grande final da Taça Ouro. Do classificatório Super 7 de 2017. Apresentado por Total. Obrigado a todos que estão conosco na transmissão. Rubens Félix, Dracena, Carla Araújo Barbosa, Díler Nogueira, Felipe Camargo, Mike Pereira, Murilo Knox, Robson Dias, Manuel Bousas, Guilherme Batista, Samira Queiroz. Todos conosco na transmissão do Super 7 de 2017. Apresentado por Total. Jogo aqui paralisado para atendimento médico do atleta do São José, Rivaldo. Uma salva de palmas para o Rivaldo. Camisa 3 do São José. Retirado de gramado. Rivaldo que também tem muita história. Não apenas com o São José, mas com toda a seleção brasileira. Ele que fez parte por muito tempo dos quadros das seleções do Brasil. Penal cometido pelo São José. Dipila aproveita a cobrança e consegue colocar essa bola bem longe. Muito bem colocada essa cobrança do Dipila. Aliás, o Dipila é um enzime chutador. Consegue colocar essa bola onde ele quer. e ele colocou essa bola entre os 22 de ataque e os 5 de ataque. Mas o Line foi um pouco antes dos 22 de ataque. Então o Line e o Pasteur ali um pouco antes dos 22. Posição perigosa. São José à frente, mas temos muito jogo pela frente. São José à frente por 2 pontos de vantagem. 7. O Pasteur tem 5. É Line antes dos 22 para a equipe do Pasteur. Line cobrado pelo Pasteur. Mais rara na cobrança. Cobrado. Recupera a pós de bola do São José. Guto. Protegeu. Abriu. E vem o São José agora no campo de defesa. Tenta sair dos 22. 2 contra 1. 2 contra 1. Lipe. Lipe no teco ali. O Pasteur bem tacleado ali. O jogador de São José. Penal para... O São José. Penal para o São José cometido ali pelo jogador do Pasteur. Reclamou na arbitragem ali o jogador do Pasteur. Sai mais 10 metros. A equipe da capital paulista. Penal para o São José. Cobrado. Guto. Pela direita. Vai ao São José. Já saiu do campo de defesa. Campo de ataque do São José. Vem no apoio. Cadê o apoio? Vem o apoio do São José. Já consegue levar esse jogo para quase uns 22 metros de ataque. Fase feita. Formação formada. Formação feita, aliás. E é penal para o Pasteur. Se jogou no ruck ali o jogador joseense. Saem mais 10. E saem mais 10 agora repetidos penais cometidos pelo São José. E vai chamar a atenção ali o hábito do senhor Marcel Santos. Ele marcou o penal para o Pasteur. O São José não saiu 10 metros. Ele repetiu a marcação do penal. E agora o jogo paralisado para atendimento médico. Segunda semifinal da Taça Ouro do Super Sevens 2017 apresentado por total. Placar parcial de São José 7. Pasteur 5. Caso vençam essa partida, qualquer uma das equipes enfrentará a equipe do Jacareí. Na grande final do classificatório Super Sevens 2017 apresentado por total. Não se esqueçam dia 3 de março. 7 e 10 da noite. Seleção Brasileira. Os Tupis em campo no Pacaembu. Brasil e Canadá pela última rodada da Américas Rugby Championship. Adquira com desconto o seu ingresso através do site stubhub.com.br. O primeiro lote já está à venda. Então corram lá, stubhub.com.br. E adquiram o seu ingresso para esse jogo de dia 3 de março, sexta-feira, 7 e 10 da noite no Pacaembu. Primeiro lote com desconto. Atendendo a todos os pedidos do público do rugby brasileiro. Ingresso com desconto por R$ 22,00 a inteira. Meia entrada por apenas R$ 11,00. Ao longo dessa semana, estará disponível a cobrança casada. O que é cobrança casada? Eu entro no site da CBRIU, brasilrugby.com.br. Compro a minha camisa dos Tupis e ganho o meu ingresso para o jogo contra o Canadá. Eu vou esperar a compra casada. O André aqui já garantiu a compra dele da camisa dos Tupis. Eu quero umas camisas Tupis para poder torcer. E você, já comprou a sua? Brasilrugby.com.br. E ganhe também o ingresso para o jogo do Brasil contra o Canadá no Pacaembu. Dia 3, sexta-feira, 7h10 da noite, vamos torcer para os Tupis na última rodada da Américas Rugby Championship. E vem o Passeiro nos 10 de ataque. De Pila, na direita. Tem mais dois no apoio ali, o de Pila. E vai parar a marcação. É penal para o Passeiro e vai chamar atenção ali o hábito do senhor Marcelo Santos. Ele vai conversar ali com o Luciano Sampaio. Diga uma marcação que aconteceu. O senhor Marcelo Santos ali na bitragem. Auxiliado pelo senhor Luciano Sampaio. Jogo paralisado aqui. Consulta o hábito assistente. O Luciano. Jogo de volta com o penal para o Passeiro. Tackle alto do jogador de São José. De Pila. Mais rara, pelo meio. Tem o Henrique no apoio. Lipe. E vem pela esquerda ali o Passeiro. Com camisa 11. Lipe de novo na bola. Parou, pensou, olhou, passou. Henrique. Vai para o contato. Feito o contato, formação estabelecida ali. Vai tentar limpar a bola. É penal para o São José. Penal para o São José. Segurou a bola no ranking ali. O jogador do Passeiro, Henrique. Foi muito intenso agora o jogo do São José ali na formação, na marcação. Recuperou a pós de bola. O jogador do Passeiro não teve opção para soltar a bola. Prendeu a bola. Portanto, antejogo. É penal. Bola São José. Estamos já na metade do segundo tempo. São José, 7. Passeiro, 5. Mas, nesse segundo tempo, o Passeiro manteve boa parte do jogo em seu campo de ataque. São José se defendeu muito bem. Vai São José. Tenta escapar ali, mas a marcação do Passeiro está muito em cima. E o senhor Marcel Santos viu mais um penal por parte do Passeiro. Muitos penais esse jogo, tanto de lá quanto por cá. E vai chutar a bola para fora. E final de partida. Vitória do São José sobre o Passeiro. 7. São José. 5. Passeiro. Uma salva de palmas e parabéns para as duas equipes. As equipes do São José e do Passeiro. Com o resultado, o São José se classifica para a grande final da Taça Ouro do Super 7 2017. Cláudia do São José.